Em Luiz Antônio, o incêndio na Estação Ecológica de Jatai já destruiu mais de 73% da área, segundo a Defesa Civil. Essa é a maior reserva de cerrado do estado de São Paulo. Muita destruição por lá. Quem tem agora as informações ao vivo pra gente é o Edson Ferreira. Edson, uma boa noite pra você. Você esteve hoje à tarde na Reserva Ecológica. Conta pra gente como é que tá a situação por lá. Oi, Olivia. Boa noite a você. Boa noite a todos que nos assistem no SP Record. Hoje à tarde a nossa equipe esteve na reserva. Encontramos muitas cenas de destruição por lá. Inclusive, essas cenas se estendem desde o trajeto até a chegada desse local numa estrada de terra. Por lá, uma grande área de vegetação ficou completamente destruída pelo fogo. Tinha muitas cinzas por lá. Inclusive, até a fiação elétrica foi atingida. Alguns postes de madeira estavam caídos. Outros ainda estavam pegando fogo. E essa cena, ela se estendeu. Ela seguiu até a entrada dessa reserva. E por lá, a situação era ainda pior. Isso porque na entrada e dentro dessa reserva, uma grande área lá também foi consumida pelo fogo. Inclusive, algumas construções que tem lá dentro também aí ficaram em meio a uma cena completamente destruidora de cinzas. E até mesmo alguns carros também foram atingidos pelo fogo. Olívia, só para a gente ter uma ideia também, a estação ecológica de Jatay tem cerca de 11 mil hectares. E até o momento, mais de 8 mil hectares foram aí destruídos pelo fogo. O incêndio começou dia 27 de setembro e chegou a ser controlado na sexta-feira passada. Mas voltou a ser registrado no fim de semana e ainda segue. O tamanho da área destruída pelo fogo é equivalente a 11 mil campos de futebol. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuam para combater as chamas que se espalham rapidamente por conta do vento e da vegetação seca. E não é um trabalho fácil, viu? Muitos locais que estão pegando fogo são de difícil acesso. Além disso, tem a baixa umidade, as altas temperaturas e o tamanho da área atingida. Tudo isso dificulta a locomoção e também a comunicação entre as equipes. Agora, a preocupação é de que o fogo possa invadir também a zona urbana. Desde o início do incêndio, uma força-tarefa foi montada pela Defesa Civil, Fundação Florestal e Corpo de Bombeiros, que estão trabalhando em conjunto com veículos por terra, aeronaves, além do uso de caminhões-pipa e abertura de aceiros para tentar evitar que o fogo se espalhe ainda mais. A Estação Ecológica do Jatai, em Luiz Antônio, é a maior reserva de cerrado do estado. E a causa do incêndio ainda está sendo investigada. Não há registros de feridos até o momento, viu, Olivia? A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de São Paulo, por meio da Fundação Florestal, informa que os focos de incêndio na Estação Ecológica do Jatai diminuíram. As equipes realizam sobrevoo de monitoramento e combate aéreo das chamas. Cerca de 70 pessoas também estão em campo nas atividades de combate e rescaldo. A área afetada será reavaliada após o término dos trabalhos e as causas serão investigadas pela polícia. Essa é a nota oficial que a gente recebeu agora, nossa produção recebeu. Olivia, eu volto com você. Obrigada, Edson, pelas suas informações. Situação realmente muito preocupante na Estação Ecológica de Jatai, Luiz Antônio. É a maior reserva de cerrado do estado e mais de 70% dessa área ficou destruída pelo fogo. Realmente, o trabalho é uma força-tarefa de bombeiros, defesa civil, para tentar extinguir esse fogo quanto antes.